Os instrumentos de registro, assim como os locais de conservação dos mesmos, faziam parte dos dilemas cotidianos das unidades sanitárias no âmbito do sistema de vigilância. Desta forma, deslocámonos a província de Manica, concretamente nos distritos de Manica e Gondola, para colher declarações do doutor Santana Missage e do doutor Paulo Seda. A situação antes de nós termos o livro de registro de CCD Consultas Externa, com o apoio da Malaria Consortium, era péssima, porque nós tínhamos que usar o livro pautado. Mas com a introdução do novo instrumento, o livro de registro, já nos ajuda muito na recolha da informação. O tempo em que nos levávamos para recolher a informação no livro pautado, já reduziu muito com o livro tempo, porque já tem todos os itens lá, patentes. O outro segundo fator é a capacidade de conservação dos instrumentos. Não tínhamos locais propícios para conservar os instrumentos. Então, na altura de fazer os mesmos mensais, era uma grande dificuldade. Esta iniciativa de dotar a unidade sanitária com instrumentos e também fornecer um local para guardar o instrumento foi muito boa. Hoje, todas as unidades sanitárias têm um cacifo para guardar o instrumento. E não existe nenhuma unidade sanitária que tenha déficit de um instrumento de registro. Isto também foi importante. Dados de qualidade para tomada de decisão.